Jogue-lhe irmão no caroço de abacate, nunca mais joguei fora. Essa dica acabou com meus problemas, isso vai acabar com o seu colesterol alto, articulações ruins, artrites e muito mais. Para começar, pegue um ralador e o caroço do abacate, que eu sei que você sempre joga fora, é só ralar todo o caroço muito bem. Aprender a fazer essa receita é maravilhosa para dar um uso para essa parte da fruta que sempre ou por fora. Além disso, pode ser uma forma de aumentar a ingestão de substâncias muito benéficas para a sua saúde, combatendo doenças degenerativas. Terminei de ralar todo o caroço, agora é só reservar ao lado. O que você faz com o caroço do abacate? Você guarda ou joga fora? Em seguida, vamos pegar um limão e cortar ele ao meio, e depois corte em cubos, em pedaços pequenos. Você nunca deve jogar o caroço de abacate fora, você vai entender o porquê. A semente do abacate tem sido cada vez mais reconhecida pelos seus nutrientes. É um poderoso antimicrobiano e antifúngico. O caroço de abacate tem a quantidade ideal de fibras que uma pessoa deve consumir diariamente. Um dos inúmeros benefícios do caroço de abacate é a prevenção de doenças cardíacas, pois é rico em flavonoides. Também ajuda a aliviar a diarreia e a inflamação no trato intestinal, prevenindo úlceras gástricas e doenças bacterianas. Vou encher uma xícara com a quantidade que irei tomar, enche de água conforme a quantidade que for tomar essa receita. Depois de encher com água, é só colocar todos os ingredientes apresentados na panela. O limão também vai ajudar você com diversos benefícios para a sua saúde, mas o foco aqui hoje é essa preciosidade da natureza chamada abacate. O consumo frequente de abacate previne gripes e também fortalece o sistema imunológico. Muitas pessoas, quando ficam ansiosas, entram em compulsão e procuram se acalmar exagerando em comidas muito calóricas. O caroço de abacate pode diminuir essa necessidade de comer compulsivamente e fora de hora. O caroço do abacate é considerado um termogênico, colabora muito para manter o baixo nível de açúcar no seu sangue. Após ligar o fogo e deixar tudo ferver, pegue uma xícara de sua preferência e uma peneira e coloque todo esse chá. Uma das formas de conseguir aproveitar esses inúmeros benefícios do caroço do abacate é fazendo esse chá maravilhoso. O caroço também é utilizado bastante em doenças renais e nas doenças das vias urinárias. Você imaginava que apenas um caroço do abacate fazia tudo isso com a sua saúde? Você ainda vai continuar desperdiçando essa preciosidade da natureza? Me diz aí nos comentários. O chá está pronto, agora é só tomar e se deliciar com essa perfeição de chá. Para dar aquele gostinho mais doce, coloque um pouquinho de mel. É muito importante que seja o mel natural, o mel puro. Tenho certeza que depois de você saber todos esses benefícios, você vai pensar duas vezes antes de jogar o caroço de abacate fora. E essa foi a receita que eu trouxe hoje, espero muito que você tenha gostado. Peço que deixe aqui embaixo uma nota de 0 a 10 e me fale também de qual cidade me assiste. Te espero no nosso vídeo de amanhã. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!